Há quanto tempo que não Há quanto tempo que não sentia Há muito tempo que eu já sabia Que o dia ia chegar E este canto de alegria Veio tirar-me da letargia Veio ensinar-me do que eu queria Era um doce despertar Foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Há quanto tempo que não te via Há quanto tempo que não sentia Há muito tempo que eu já sabia Que o dia ia chegar E este canto de alegria Veio tirar-me da letargia Veio ensinar-me do que eu queria Era um doce despertar Foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Tarda ou cedo Foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Tarda ou cedo E este canto de alegria Veio tirar-me da letargia Veio ensinar-me do que eu queria Era um doce despertar Era um doce despertar Foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Foi bom, foi bom, foi muito bom Foi como ter um brinquedo Foi descobrir o segredo Tarda ou cedo Foi bom, foi muito bom Foi bom, foi muito bom Foi bom, foi muito bom